Quero um passo no futuro Quero coisa melhor Tá em cima da hora Que tô de se brincar O que a Bíblia diz Não é papo curado Isso é plano traçado Tudo está por um frio Não me bato com o mundo De prazeres banais Eu não cuido de droga Essa minha cabeça É Cristo quem faz Se vivo sorrindo Pra mim tudo é lindo Com os braços da paz Não me bato se afera Incomoda a nação Ludo em paz e tranquilo Não vejo derrota Só vitória na mão E aguardo a chegada Voltará Voltará Jesus voltará Cristo voltará Voltará dos céus Sim, Ele voltará Dos céus Dos céus Sim, Ele voltará Dos céus Dos céus Dos céus Tchau 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 Ele voltará 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 Jesus voltará Cristo voltará, voltará dos céus Ele voltará, voltará Jesus voltará Cristo voltará, voltará dos céus Sim, Ele voltará, voltará dos céus Ele voltará, voltará dos céus